Somos desigrejados da igreja instituição, que chamamos de sistema religioso, que é o eclesiástico. Eu vaticenei, vem aí a ONU religiosa. Mas não somos desigrejados da igreja metafísica, lá na teologia chama-se mística. Na verdade não é a mística, é a metafísica, é a igreja quântica. Aonde todos nós nos unimos quanticamente, além do delta, tempo, espaço e matéria. Quer dizer, olha só, nós estamos aqui reunidos hoje virtualmente, não é? O que é a virtualidade? Eu já ensinei vocês que a virtualidade é a forma com que o homem está encontrando Deus para entender a espiritualidade, que é o que a gente chama de tecnotel. Como pode eu estar reunido com vocês quatro, aqui, agora ao vivo e com todos vocês em casa, ao mesmo tempo, enquanto Filosofia X? Através da tecnologia. A virtualidade é a analogia perfeita hoje para entender a espiritualidade. Então o corpo de Cristo, de 1 Coríntios 12, de Hebreus 3, 6, de Efésios 2, 22, e assim vai, 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 1 Pedro 2, as pedras vivas, é esse corpo que nós clamamos lá, João 17, eu quero uma. E que se reúne virtualmente. Veja que hoje, virtualmente, poderia ser um sinônimo da tecnotel para espiritualmente. Você já viu que a palavra virtual, ela é pejorativa? Por exemplo, igreja virtual. Ah, igreja virtual. Não é uma boa palavra. Entendeu? Culto online até que vai, né? Missa online. Mas igreja virtual? A igreja não é virtual. Mas as contendas são, né? Então assim, a igreja, ela é espiritual, metafísica, quântica, que para um evoluído na tecnotel, que sabe que a tecnologia é teologia original, o homem está se aproximando do entendimento do que Deus é. Veja aí a IA que está vindo aí. E aí E aí